Então você pega um Ted Bundy Não tem padrão Esse? Não tem padrão, então Que você possa aplicar Físico? Não Ou não, de três jeitos, de corte de cabelo De gengiva Tem nada Essa gengiva é de um cara matador Nada Quero achar o Ted Bundy pra te mostrar Só que eu não lembro O Ted Bundy é um grande Até eu saia com ele, gente É mesmo? Tem foto dele aí, deixa eu ver Tem, mas ele é um cara, e ele tinha um truque Eu falo que eu saia porque eu cairia No truque dele O Ted Bundy Caramba, bonitão mesmo O Ted Bundy é o seguinte, ele engessava Falso um braço A perna A perna em geral, e ele saia da faculdade Com um monte de livros Abraçado De muleta E daí ele pegava uma moça Assim, e falava Será que você me ajuda a pôr isso no carro? Putz É, lógico Você é uma pessoa Com o pé quebrado De muleta Com dificuldade de carregar as coisas Com uma cara dessa Ela não Porque a gente é muito preconceituoso, né? É? A gente vai muito Pelo visual Pelo visual E aí quando elas chegavam Ele tinha um Fusca Já preparado Que A pessoa Ele abria a porta E já Dobrava o banco Pra pôr atrás Os livros Só que pra você pôr atrás Os livros Num carro com a porta Você lembra como é o Fusca? Só tem duas portas Não tem quatro portas Você tem que pôr o pé Né? Pra você E no banco Alcançar E aí ele empurrava Fechava a porta Que já não tinha trinco Caramba Não é esse lado E entrava no carro E boa Fui Um abraço Um abraço E todas morreram Tem gente que acha Que ele matou quase 100 mulheres 36 Se sabe Caramba Então você vê Você vai pela cara E quem vê cara Realmente no meu coração Tem um filme do David Bowie Labirinto Você já viu? Mostra pro seu filho Quando ele tiver a idade Porque é você ensinar as crianças Que o bom pode ser feio Exatamente E o bonito pode ser mal É No caso dos nardões A gente Até que não terminou Porque eu te falei De misturar De sentir raiva e tal É O semblante deles Me parecia eles sempre calmos Né? Ou ele se alterava Como que era durante o Ela é bem alterada É Mas ele Ele parecia mais Ele é bem controlado O que não quer dizer muito Porque eu tenho um amigo Por exemplo Que ele parece super calmo Mas se você olhar O polegar dele Ele arranca pedaços Transfere a Ele demonstra O que não quer dizer Que não sente A gente não tem um medidor De quanto sente É Então eu acho que claro Tem sinais que você Também olha Mas não que determine Você saber se é culpado Você é inocente Entendeu? No caso da A gente no mitidor Tendo Muito bem Tendo